Um manancial de vida, vamos meditar na Palavra de Deus Muito bem meus amados, vamos nesse momento meditar na Santa Palavra do Senhor E para isso te convido a abrir a sua Bíblia, abre a sua Bíblia Livro do profeta Oséias, capítulo 4, apenas no versículo 6 Que diz assim, meu povo foi destruído por falta de conhecimento Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito Como os meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus Eu também ignorarei seus filhos Muito bem meu amado, nós queremos então meditar na Santa Palavra do Senhor Alguns minutos a respeito dessa palavra que lemos Meus irmãos, em outra tradução diz assim O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento Porque tu sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei Para que não seja sacerdote diante de mim Viste que se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos Meus queridos Quero eu falar para você Algo que Deus tem colocado no meu coração Algo que Deus tem Feito arder no meu coração A respeito desta palavra Meu querido, nós estamos aí vivendo Em um tempo muito difícil Os acontecimentos que estão aí Têm nos chamado muito a atenção E eu quero dizer para você Você que me ouve neste momento Você que está aí Ouvindo a palavra de Deus neste momento Meu querido Quando o Senhor fala através do profeta Oséia Dizendo o meu povo foi destruído por falta de conhecimento Eu aqui quero Me colocar também Como faltoso Na presença de Deus Porque meu amado Como o povo Terá conhecimento se não lhe for ensinado E aqui eu venho Eu venho aqui dizer para você Você que está me ouvindo Meu querido Muitas vezes a gente começa a colocar a culpa em um e em outro E esquece que as vezes o culpado somos nós mesmos Meu amado Cada decisão que o homem toma Isso lhe trará consequências Cada decisão que você for tomar Lhe trará consequências Seja no âmbito material Seja no âmbito espiritual Você terá consequências Querido Eu quero falar para você Que é conhecedor Da palavra de Deus Meu irmão Há muito tempo Eu também tinha alguns pensamentos contrários Há certas coisas Por exemplo Tinha coisas que eu não concordava E uma delas por exemplo é Cristão Na política E eu digo a você nesse momento A religião e a política Sempre andaram juntas É só você ler o Antigo Testamento E procurar se aprofundar Meu amado Você que é cristão Você está nessa terra Você é cidadão dessa terra Você tem dupla cidadania Você é cidadão do céu Mas você também é cidadão dessa terra Enquanto você estiver aqui Você não foi para o céu ainda Enquanto você estiver aqui Você tem que Você precisa Fazer a sua parte E meu querido Como eu estava falando anteriormente O resultado das nossas escolhas O resultado das nossas atitudes Reflete muito Nas coisas que acontecem O povo de Israel Tinha a política No seu viver Tanta verdade Que Muitos líderes Muitos líderes querido Do povo de Israel Eram também foram sacerdotes Dirigiam a nação Mas também eram sacerdotes E eu aqui venho dizer Para você nessa noite Você que está me ouvindo Nós estamos aí Às vésperas De um De um pleito Querido Querido Eu não estou aqui Para dizer para você Vote no candidato tal Na candidata tal Ou no candidato tal Não querido Isso é A sua Consciência Que deve fazer Eu apenas quero Chamar a sua atenção Para o que a Bíblia Fala sobre isso E quando eu li Esse versículo aqui Dizendo O meu povo Foi destruído Por falta de conhecimento Você muito bem sabe Você que é cristão Você muito bem sabe Que uma escolha mal feita Vai trazer consequência Nas nossas vidas E eu venho dizer Para você Nesse momento Que você Como cristão Você precisa Tomar decisões Corretas Olhe para a palavra De Deus Meu querido Eu vejo Muitas pessoas Pregando Deus é amor Sim É verdade Que Deus é amor Isso é indiscutível Porque a própria Bíblia diz Que Deus Com o mundo De uma tal maneira Que deu Seu próprio filho Para salvar esse povo Para salvar essa humanidade Agora O versículo 6 Aqui dizendo O meu povo Foi destruído Por falta de conhecimento Aí eu pergunto Para você Esse povo Está escolhendo Deus Ou está escolhendo O diabo Porque acredite Meu querido Uma escolha Que o povo faz Leva uma nação A perecer É só nós olharmos Para a palavra De Deus É só nós olharmos Para a nação De Israel Quando o povo De Deus Começava a fazer Escolhas erradas A nação Sofria As consequências E aqui Eu venho dizer Para você Que conhece A palavra De Deus Não faça Escolhas Erradas Para que amanhã Você não esteja chorando Não faça Escolha errada Para que amanhã Os seus filhos Não estejam Perecendo Deus falando Através do profeta Ezeia Dizendo O meu povo Está perecendo O meu povo perece Porque fez escolhas Erradas O meu povo Não quer dar ouvido A minha lei O meu povo Não quer dar ouvido As minhas palavras Meu irmão Quando uma pessoa Que não conhece A palavra de Deus Toma uma decisão Errada A gente pode entender Porque ele não tem Conhecimento Da palavra de Deus Mas a Bíblia Querido Ela é regra Para todo aquele Que quer Ter vida longa A palavra de Deus Nos diz Que Deus Marcou um dia Em que há De entrar em justiça Ou em juízo Com este povo Com essa nação Com essa humanidade Deus marcou um dia Mas enquanto Esse dia Não chega Querido Nós precisamos Entender Que as atitudes Que nós Conhecedores Da palavra de Deus Tomamos Pode levar Muito Ou pode Influir muito Nas consequências Da nação Por exemplo Uma igreja Que não evangeliza Uma igreja Que não prega A palavra de Deus Como o povo Vai conhecer a Deus Se a igreja Não faz o seu papel Como o povo Vai conhecer a Jesus Se o povo De Deus Que está incumbido Dessa Dessa atitude Não faz isso Meu irmão Da mesma maneira É Nas demais áreas sociais Porque eu e você Somos cidadãos Dessa terra Somos cidadãos Do céu Sim Porque fizemos A opção De aceitar Jesus Como nosso salvador E temos Dupla cidadania Somos cidadão Da terra E cidadão Do céu Mas enquanto Não morremos Estamos nessa terra E precisamos Tomar decisões Corretas E eu venho Falar para você Aqui Na qualidade De ministro De Deus Ministro Da palavra De Deus Não tome Decisões Erradas Você que conhece A palavra De Deus E aqui Eu fico Envergonhado Com alguns Pastores Aqui Eu fico Envergonhado Com pastores Que se dizem Conhecedor Da palavra De Deus Se dizem Cheio Espírito Santo De Deus No entanto Estão defendendo Uma ideologia Que vai contra A palavra De Deus Uma ideologia Que vai A favor Do aborto Uma ideologia Que é a favor De uso Das drogas Uma ideologia Que é a favor De matar As crianças No vento Da mãe Uma ideologia Que é a favor De casamento Homossexual Uma ideologia Que é a favor De casamento Entre parentes Meu irmão Você que se diz Conhecedor Da palavra De Deus Você que se diz Pastor Você devia Ter vergonha Na cara Você devia Pedir perdão Para Jesus Porque você Não conhece Jesus Você não conhece O evangelho De Cristo Você não conhece A palavra De Deus Você precisa Voltar novamente A se reconciliar Com Deus Porque você Está desviado Meu querido Conhecedor Da palavra De Deus Você não é Porque se você Conhecesse a palavra De Deus Uma das primeiras Coisas Que você É que Jesus Não aceita Esse tipo Esse tipo De coisa Entenda Meu querido Deus É amor Mas também Deus É justiça O mesmo Deus Que diz Que ama Você O mesmo Deus Que diz Amarás O Senhor Teu Deus Sobre todas As coisas Também diz Não matarás O mesmo Deus Que diz Que ama Você Também diz Não furtarás O mesmo Deus Que ama Você Também diz Não adulterarás Então você Não conhece A palavra De Deus Meu querido Você Que se diz Pastor E está Defendendo Uma causa Dessa Você Que se diz Pastor Defendendo Uma ideologia Que leva As pessoas A se afastarem Cada vez Mais de Deus Que tipo De evangelho Você está Vivendo Que tipo De evangelho Você prega Que tipo De evangelho Você diz Que vive Esse não É o evangelho De Cristo Porque o evangelho De Cristo Aproxima As pessoas De Deus E não Afasta Cada vez Mais O evangelho De Cristo Traz as pessoas Para a luz E não Leva Para a perdição O evangelho De Cristo É o evangelho Que traz As pessoas Para perto De Deus E não Afasta Cada vez Mais Mas se você Diz Que é pastor E está Pregando Uma palavra Contrária A palavra De Deus Jesus Jesus Morreu Por Essas Pessoas E você Irá Dar Conta Você Dar Conta De cada Alma Que se Perdeu Você Irá Dar Conta De cada Alma Que está Sendo Perdendo Porque você Está Ensinando Errado Você Está Botando Essas Pessoas Na Perdição Você Está Mandando Essas Pessoas Para O Inferno Meu Irmão Deus Me Chamou Não Foi Para Passar A mão Na Cabeça De Ninguém Deus Me Chamou Como Um Atalaia E se Tiver Que Falar Eu Falo Porque Deus Me Chamou Para Ser Um Profeta Dele Nessa Terra Deus Me Chamou Para Dizer Para As Pessoas Que Sem Entrar Pelo Caminho Jamais Elas Entrarão No Reino De Deus Eu Prefiro Ficar Aqui Pregando Para As Paredes Aqui Do Que Ficar Falando As Pessoas Que Está Tudo Bem Quando Na Verdade Não Está O Meu Povo Foi Destruído Porque Lhe Faltou Conhecimento Pastor Você Que Está Falando Que Está Tudo Bem As Pessoas Estão Adulterando As Pessoas Estão Estão Indo Para O Inferno As Pessoas Estão Fazendo O Que Bem Entendem Você Está Dizendo Que Está Tudo Bem Você Dará Conta De Tudo Isso Meu Querido É Lamentável Ver As Pessoas Dizendo Que São Homens De Deus Quando Na Verdade São Verdadeiro Instrumento Do Diabo É Lamentável Ver Pessoas Que Se Dizem Influenciadores Estão Levando Pessoas Aos Montes Para Perdição Eterna Porque A sua Influência Na vida Das Pessoas É Para O Mal E Não Para O Bem Muito Me Entristece Quando Eu Vejo Um Pastor Defendendo Algo Que Vai Contra A Palavra De Deus Defendendo Uma Coisa Que Vai Contra A Palavra De Deus E E Por Que Eu Estou Falando Isso Hoje Querido Porque Daqui A Poucos Dias A Nação Inteira Estará Tomando Decisões Que Lhe Custarão Caro Mais Tarde Se Tomar Decisões Erradas Eu Não Vim aqui Dizer Para Você Vote No Fulano Vote Na Ciclano Não Eu Vim aqui Dizer Para Você Não Vote Contra A Palavra De Deus Não Vote Contra O Que Jesus Tem Pregado Se Você É Um Verdadeiro Homem De Deus Faça O Que É Certo Meu Querido Honre A Palavra De Deus Honre Aquele Que Morreu Na Cruz Por Você Honre Aquele Que Deu A Vida Por Você Infelizmente Nós Temos Visto Isso Acontecendo No Nosso Meio E Eu Fico Envergonhado Quando Vejo Uma Pessoa Fazendo Isso Eu Fico Envergonhado Querido E Eu Estou Aqui Falando Meu Irmão Porque Aqui O Espaço É Meu Eu Estou Falando Isso Aqui Porque Isso Aqui É Meu E Eu Venho Dizer A Você Nessa Noite Não Fui Chamado Para Abajular Ninguém Não Fui Chamado Por Deus Para Passar A Mão Na Cabeça De Ninguém Não Até Mesmo Meus Próprios Filhos Se Tiver Que Chamar A A Atenção De Se Corrigi Eu Corrijo Pela Palavra De Deus Porque Desde que Jesus Me Chamou Para Esse Ministério Eu Tenho Procurado Fazer O Que Lhe Agrada Eu Tenho Procurado Viver Como Lhe Agrada Eu Não Vim Para Enganar Ninguém Eu Não Vim Para Dizer Para Você Que Está Tudo Bem Quando Na Verdade Não Está Eu Não Vim Para Dizer Para Você Está Tudo Bem Meu Querido E A Pessoa Vivendo Uma Vida Toda Errada Enganando E Sendo Enganado Não Meu Irmão Eu Sou Um Homem De Deus Para Falar Para Você Que Está Errado Quando Está Errado Uma Vez Que Vocês Me Rejeitaram Ou Que Rejeitaram Conhecimento Eu Também Os Rejeito Como Meus Sacerdotes Muitos Que Se Dizem Aí Por Aí Pastores Já Foram Rejeitados Por Deus Muitos Que Se Dizem Pregador Da Palavra De Deus Estão Pregando Veneno Tem Veneno Nessa Panela Meu Querido Você Está Semeando Veneno Ouça Nessa Noite O Que Deus Veio Falar Para Você O Que Deus Está Falando Para Você Volte Para Trás Abandona Esse Tipo De Atitude Porque Está Desagradando A Deus Agora Eu Quero Falar Para Você Que Não Conhece A Palavra De Deus Você Que Ainda Não Conheceu A Palavra De Deus Não Se Deixe Levar Por Palavras Vãs Não Se Deixe Levar Por Coisas Gananciosas Por Pessoas Gananciosas Só Querem Sofruir Do Bem Do melhor As Suas Custa Não Meu Querido Ouça Nessa Noite O Que Eu Veio Dizer Para Você Da Parte De Deus Os Rebeldes Estão Envolvidos Em Matança Eu Disciplinarei Todos Eles Versículo 2 Do Capítulo 5 Os Rebeldes Estão Envolvidos Em Matança Eu Disciplinarei Todos Eles Você Está Entendendo O que A Palavra De Deus Está Dizendo Nessa Noite Que Deus Não Vai Deixar Impune Aquele Que Conhece O que É Certo E Faz O Errado Infelizmente É O que Está Acontecendo Nos Nossos Dias Implemente É O que Estamos Vivendo Nos Nossos Dias Estamos Vivendo Dias Em que O que É Certo É Errado E O que É Errado É Certo Não Meu Irmão Não Aceite As Pessoas Enfiarem Guela Abaixo Para Você Coisas Que Você Acha Que Está Errado Porque A Todo Aquele Que Se Diz Cristão O A Verdadeira Bússola Está Aqui É A Palavra De Deus E Você Precisa Se Basear Você Precisa Se Direcionar Você Precisa Ser Conduzido Pela Palavra De Deus Então Nessa Noite Eu Digo a Você Você Que Se Diz Cristão Seja Você De Qual Igreja Você For Seja Da Igreja Católica Seja Presbiteriana Igreja Batista Assembleia De Deus Seja Qual For Igreja Que Você Diz Que Pertence Eu Vim Dizer Para Você Que Se Diz Cristão Não Se Deixe Levar Por Conversas Fiadas E Por Promessas Enganosas Não Se Deixe Levar Meu Querido Porque Um Dia Todos Nós Vamos Comparecer De Deus E As Atitudes Que Nós Tomarmos Hoje As Decisões Que Nós Tomarmos Refletirão No Nosso Porvir Suas Ações Não Lhes Permitem Voltar Para O Seu Deus Um Espírito De Prostituição Está No Coração Deles Não Reconhecem O Senhor Essas Pessoas Que Estão Tentando Enfiar Gualabacho Para Você Coisas Que São Abomináveis A Deus Essas Pessoas Não Reconhecem Não Reconhecem Ao Senhor As Suas Ações Não Lhe Permitem Voltar Para Deus Quer dizer Eles Já Se Afastaram Eles Já Saíram Já Estão Longe E Eles Querem Levar Você Junto Eles Querem Te Afastar Cada Vez Mais De Deus Implantando Na Sua Vida Forçando Você A Se Submeter A Algo Que É Detestável A Deus Algo Que Deus Abomina Algo Que Deus Não Concorda Algo Que Deus Detesta E Eu Digo A Você Nessa Noite Não Se Deixe Levar Por Esse Tipo De Coisa Porque Um Dia Todos Nós Teremos Que Dar Conta Teremos Que Prestar Conta Do Que Fizemos E Praticamos Nessa Terra Você Quer Um País Melhor Busque A Deus Se Coloque Nas Mãos De Deus Seja Não Se Deixe Levar Por O Está Sendo Pregado Por Aí Não Se Deixe Se Levar Por O Que Está Sendo Ensinado Por Aí Porque O Verdadeiro Ensinamento Que Leva A Deus Vem Daqui Vem Da Palavra De Deus É O Evangelho De Cristo Que Leva O Homem A Deus É O Evangelho De Cristo Que Aproxima O Homem De Deus Agora Se Se Você Não Tomar Esse Tipo De Atitude Se Você Não Optar Por Essa Decisão Infelizmente Esse Mundo Está Se Encaminhando Para Perdição Eterna E o Fim Desse Mundo Será Trágico O Fim Dessas Pessoas Serão Trágico Porque Estão Fazendo Tomando Decisões Erradas As Suas Ações Não Lhe Permitem Voltar Para O Seu Deus Um Espírito De Prostituição Está No Coração Deles Então Nessa Noite Quero Dizer Mais Uma Vez Para Você Você Que Ainda Não Serve A Jesus Ouça O Chamado De Deus Não Se Deixe Levar Pela Influência Maligna Que Está Operando No Meio Desse Povo Sai Dela Povo Meu Diz O Senhor Sai Do Meio Deles Povo Meu Sai Do Meio Disso Se Afasta Disso Porque O Fim Deles É Perdição O Fim Deles É A Perdição Eterna E Deus Não Te Criou Ouça Isso Deus Não Te Criou Para Ser Lançado No Inferno Com Satanás E Seus Anjos Não Meu Querido Deus Te Criou Para Que Um Dia Você Possa Morar Com Ele Na Glória Foi Para Isso Que Deus Te Chamou Foi Para Que Te Formou Não Para Que Você Fosse Lançado Na Perdição Eterna Com Satanás Volte Para O Seu Deus Porque Ainda É Tempo Ainda Tem Tempo Uma Vez Que Vocês Ignoram A Lei Do Seu Deus Eu Também Ignorarei Os Seus Filhos É O Que Diz A Palavra De Deus Eu Quero Deixar Você Com Esse Versículo Meu Povo Foi Destruído Por Falta De Conhecimento Mas Nessa Noite Deus Está Falando Com Você Você Não Será Destruído Por Falta De Conhecimento Porque Hoje Você Conhece A Vontade De Deus Que Deus Tenha Misericórdia De Nós Milagres Um Fruto Da Fé De Quem Acredita No Impossível Chegou A Hora Do Seu Milagre Ore A Deus Tenha Fé E Verás O Impossível Acontecer Porque Tudo É Possível Ao Que Cris Momento De O O Seu Milagre Ao Seu Alcance Senhor Deus O Homem Tem Um Coração Mal E Perverso Senhor O Homem Sem Deus Se Encaminha Cada Vez Mais Para Perdição Se Ausenta Ou Se Afasta Cada Vez Mais De Ti Senhor Por Por Isso Senhor A Tua Palavra Não Diz Por Falta De Conhecimento O Homem Tem Perecido Falta De Buscar A Tua Face Por Falta De Orar De Se Humilhar Na Tua Presença Mas 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 Vem Senhor Nesse Momento Pedir A Tua Misericórdia Sobre A Vida Do Teu Povo Sobre A Vida Dessa Nação Senhor Tem a Misericórdia Desse Povo Não Deixa Que Venhamos Perecer Senhor Por causa Da Nossa Ignorância Por Causa Da Nossa Rebeldia Que Nós Sejamos Alcançados Pela Tua Graça Deus Dá-nos Sabedoria Dá-nos Inteligência Para Tomarmos Decisões Correta E Certa E Que Não Venhamos A Profanar O Teu Santo Nome É O Que Te Peço Nesse Momento Em Nome De Jesus Amém Senhor Amém